acontecer acontecendo, aí é só pra você ver Falou que tá fácil Já vou até ativar meu áudio Alô que tá fácil Falou o nome do Biel Ele veio isso aí Ele veio Agora é perigoso Tá falando dele aí Ele veio isso aí Ó, tô chegando nada errado Você viu que eu tava reclamando Ele assiste Falando mal de mim, pô Tá falando O garotinho Biel aí Ele já fica indignado Soltando o nome do Dito Cui Nome proibido Não é perigoso você falar o nome da linda Biel Aqui, a Twitch da banda Duvidam O que é isso, cara? O The Rock tem tatuagem na cabeça ou não? Não, né? Oxi, o que é isso? Ele postou um treinando Ele tinha postado um views aqui E tem uns míseros 14 milhões de views agora aí Pouca coisa Ele postou isso há 8 horas, tá? Nossa senhora, mano Imagina o que esse cara deve ganhar de publicidade Isso, eu entrei no perfil dele Campanha de arrecadação de fundos para People's Fund of Maui Não sei nem o que é isso Arrecadou 3.943.873 reais Não cabe, deve ter acontecido alguma tragédia por aí Aí, ele é conhecidão, né? O cara... Ai! Ele é conhecidão, né? Ele é famoso pra caramba Ele é essa O cara fazer uns negócios desses Dei, ele salva a galera Fica arrecada de dinheiro rapidão Nossa, Lourinho Vai, Lourinho Ah, Lourinho Perdeu umas duas, graças Noi, eu não quero ficar gripado não Que eu fico ruim, viu? Nossa, derruba, viu? Ai, o negócio bate aí forte, viu? Eu caio A gripe quando me pega Eu tô enrolado Nossa, demorou pra caramba, mano Toquei o negócio O bicho ficou bem hora pra soltar Bem hora pra soltar Ó, tem... Ó, tem... 70 caras no time Tem 5 caras em um deles É que que é É que vocês, não sei Ah, é que que é? Ó, ele tá impedido Dá pra... Dá pra dribar, hein, então Ai Ai Os caras nem ganhando Tá ainda E já tá querendo driblar os outros Deixa eu subir a cabeça mesmo Ah lá Ele não sai... Eita, porra O cara deu teleporte, mano Me devolve Caralho, o maluco começou a soltar um boost ali cabuloso, velho Eu vi, oi Que isso, mano Olha o goleiro chegando o percocinho pra ver a bola Vai, meu filho Você não vai fazer o goleiro, não Pra hoje, é pra hoje? Hoje, é pra hoje Ele vai tocar, será? Eu vou ficar aqui Vai, jovem Nossa senhora, mano Nossa, Paulo Se você não tá aí, eu falo que o cara ia fazer o gol, não? Olha o contra-ataque aí, ó Tá como? Ai, eu joguei pro outro lado e voltei, mano O goleiro ainda pegou o trem Vai sair com o goleiro? Que mentira Ele não vai sair, não Olha o gol Ai Nossa, soltou o trem de seu pé E não, o meu cara nem esticou a perninha pra pegar, filho Fez nenhum esforço Ih, o goleiro não vai na bola nesses cruzamentos, é foda Nossa, mano do céu Nossa, que passe ridículo Eu vou nem falar nada Caralho Olha o gol aí, ó Que passe ridículo Trocou o trem com o glúteo, cara Ah, olha isso aqui, mano O cara Nu Levantei, viu? Sem querer Nem foi Nem também cartão, mano Eu tava deitado, o goleiro que tropeçou em mim Com certeza Voadora de dois pés ali, não conta, não Ah, eu tô na frente do cara, mano Nu Nossa Nossa Ah, eu enxame Que isso E eu chutei alto, viu? Achei que a mãe era chutar Opa Opa A bola saiu ali Tornou ali, hein? Tornou ali Não Tornou ali Toquei aqui não Nossa! Vai, Butch! Ô, Butch, você tá dribrando com o gol A-B pra você chutar, meu filho? Só por causa do drible dele eu fiquei desesperado, acabei apertando pra chutar, mas eu ia pedir pra ele tocar. Eu também apertei pra chutar. Olha, ele ia vir, não sei. Vai! Ah, eu corri pra cima dele, foi mal. Peguei. Nossa, olha o tamanho desse boot que tá no meio de campo. Cadê? Eu nem vi, meu. Criança ali. Aí, ali. Meu jogo travou! Nossa, eu tava saindo sozinho, velho. Puta que pariu. Nossa, na hora que eu virei pra me tocar pra você, cara. Entreguei a paçoca, olha aí, ó. Que bosta. Que bosta. Vem, Ligona. Vem, Paulo! Ah, foi tortão pra direita. Nossa, esses caras mais inteligentes de todos. É isso mesmo, meu caro. Tamo junto. Belezinha, e você, cara? Bora, boot! Bora, boot! Vê esse toquinho pro lado. Não vai tocar, mano! Não vai tocar, mano! Não vai tocar, mano! Pediu três vezes arregaçado. Aí! Nossa, que bola! Puta merda! Que sacanagem, velho! Toma essa bola aí, pra você evitar. Agora eu faço, hein. Vem a bola pra mim, mu? Vem a bola pra mim, mu? Porra aí, fubeu. Que isso? Você pediu seis vezes na frente... Na frente do boot, você pediu a bola seis vezes. Não tocou, não tocou. Você ignorou solenemente. Solenemente. Hum, que carilho, hein, velho. Ô, meu Jesus, ô. Tá difícil. Ai, meu Deus. Ai, exagerei. Calma! Ui! Deixa virar! Os passes tá em tudo bugado. Ah, velho! Meu amor de Deus! Eu toquei no céu, o trem foi no boot, o boot se proteger o trem. Eu achei que ele ia tocar, não sei. Pelo amor de Deus, velho! E quebra! Passe tudo em tudo. Aí, ó, tá vendo? Só porque falou aqui as duas palavras lá, ó. É, eu te falei, eu te falei. Você fala o nome do querido, meu filho. Já era. Não pode brincar com isso. Eu te falei que não era pra falar nada. Não pode falar o nome. Pode falar, gente. Vou até postar o que eu tô fazendo lá, aí. Cadê? Live de Pro Clubs. Pro Clubs. Eu julgo. Agora eu vou começar a travar. Você não tava travando, irmão. Banhou. Banhou. Vou tocar fraco, mano. Porque tá indo bugado e eu tô com medo. Nu! Deu bom? Ai! Ai! Eu já tava revoltado com o goleiro ficar defendendo todas as bolas. Eu já enfiei e foi o canudo, já. Já enfiei e foi o petardo. Oi! Achei que você nem ia ganhar a bola de cabeça, não. Seu cara é pequeno. Eu também. Não imaginei que ia acontecer isso, não. Boa, But. Não. Ui! Passou. Ah! Foi falta, hein. Ah! O cara me bateu! Agrediu. Dar xzinho. Fala comigo, meu querido. Tá tranquilo? Quem? Parte xzinho? Ai! Dá xizinho, cara Dá xizinho É igual o Seed? Olha, mano Aibá Ele não conseguiu Sem força nenhuma, véi Pedido Ó, dominou? Que isso? Que qualidade Que categoria, hein? Toma, Buti, segura a bola Toma esse drible aqui, ó Ai Nossa Ei Ah, desanime, hein Caralho Mano, o cara nem encostou na bola, zé Nossa senhora, que pancada Mano, eu já dei seis finalização no gol E até agora eu não fiz nenhum gol, mano Olha lá O outro foi rebote, senhor O goleiro pegou tudo Quando não foi na trave, né? Que a porca aí Ah, foi no lourinho, véi É agora, hein? Aí, ó Agora sim, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Eu achei que ia chutar em cima do goleiro, cara Eu já nem tô chutando colocado, mas não tô enfiando é o pé, já Eu tô chutando é de qualquer jeito Quase que pega na trave, ainda Nossa senhora Assim, velho, de novo Não, aí tá 2x0, pô 2x0 é nóis Não, 2x0 aqui é 0x0, pô Ah lá, ó Ah lá, ó Segura a bola, boca aberta Tenta segurar o máximo de tempo que você conseguir aí Vai lá Ai Nossa Boa Isso aí, cara Proa Nossa Cara, agora vai ficar desesperado a fase de golfe Na hora que o cara bater na bola ali, ó Tirei Hum, tem que sobrar, né Eu tô vendo você fazendo umas tatiquinhas aí, ó Eu tô gostando de ver, hein Prendi isso Ah Prendi, cara Olha que bola aí, cara Enfim o Isso Enfim o Abinho, mano Faz o Faz o Como que faz o bug aqui com os boot, mano Aí, ó Aí, ó Oi Ai, meu Deus Agora Ai, meu Deus Não vem cá no nome na bola Corre pra lateral do campo Lá Ai, muito Nossa, boa Passou de baixo Já, 74 minutos Ai, meu Deus do céu Fazer aí o campo Mas e segurar a bola na ataque, melhor Olha esse gol aqui, ó Ui, que golaço Nossa Eu cantei o trem na cagada Que golaço Que golaço na bosta, mano Eu nem vi Só chutei de qualquer jeito Quem diria Sai, goleiro Nossa Nossa, velho Ainda bem que eu fiz aqui em Google Que cagada, mano Caralho A bola de tranquilidade Cara entrega na cara do gol Tranquilidade Vou ter que voltar agora Toca a bola Toca a bola Toca a bola pro cara do lado do gol Vai, boot Corre pra pegar, boot Fica preguiça não, meu filho Fica preguiça não, velho Nossa, cadê o avalador no maluco Não foi pênalti, mano Eu dei carrinho na bola, cara Não foi acesse A delavadora do cara Ah, mano Olha isso, velho Olha isso, cara Olha isso, cara Toca em mim aqui, cara Nossa, você foi sozinho embora O time entrou em choque Tira daí, velho Segura a bola Segura a bola Nossa Cara, tô me batendo aqui Eu quero a falta Como é que pede a falta? Pede a bola Pede a bola Eu tô pedindo Ele não toca Ele não toca, mano Ele é burro Eu tô passando mal, mano Calma, calma Calma, calma Calma Segura, segura Vira, vira, vira Nossa, senhora Nossa, senhora Pede, pede Isso, menino O cara Quase deu um cruzamento na área Pro cara Nossa, velho Não, volta, volta Pra onde você tá indo, velho? Vai lá dentro Ombud, ombud vai lá dentro Vai embora, vai embora Ombud é incrível Volta, volta pra marcar Volta, volta pra marcar Ai, fudeu Fudeu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Nossa, meu Deus do céu Fudeu pra caralho Tá impedido, tá impedido Tá impedido Foi no cara de trás Foi no cara de trás Nossa Vai, Mute Acaba O que aconteceu? Nossa, deu falta Chuta pra frente, goleiro Acaba esse jogo, Juiz Acabou de O Juiz Acabou de Mano, o cara O cara acertou a trave, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Deu o time to shoot lá Não, eu joguei o goleiro em cima dele Mesmo se o goleiro nem deu tempo de chegar Jesus amado Meu Deus do céu, velho Que desespero Que desespero, velho Quase que entrega pra só Ó, mano Se eu não faço aquele gol lá Que nem eu acreditei Mas se eu tomar empate Por coisa besta Sem querer Não, sem querer não Eu quis dar o carrinho Mas eu achei que ia pegar na bola O cara caiu, velho Vou sair que eu não vou jogar de capitão Espera o cara ali Eu vou jogar de capitão, não Eu sou, né Se você quer, eu aperto Nossa, senhora desespera É o que abre É o que abre É o que abre É o que abre Nó A Blaze Você não viu, não? Não A empresa foi pra um tente processo aí Por causa de dinheiro Os caras que estavam pra sempre É mesmo? Nada, ele deu uma boa razão Nossa Então os caras descobriu quem que é o maluco Por trás do negócio Mano, eu não vi direito não, Zé Mas só que eu vi que os caras estavam falando Que estavam dando bela do caralho Ah não, isso aí eu vi Eu vi que tinha gente Que os maluco tinham ganhado mesmo, né? Que os caras tinham jogado lá Ganhado dinheiro E que na hora que foi sacar Os caras não estavam querendo pagar não Estavam querendo Estavam querendo Quanto esses maluco aí ganhas Os caras ganham milhão, mano Milhão? Um milhão, dois milhão Pra fazer Milhões Colocou o senhor cara lá Mas os caras ganham milhão Pra fazer Jabado essa porcaria aí Milhão, cara Não, mas Nossa Os caras estavam patrocinando Os caras chegam pra vocês Assim Você tem uma quantidade De seguidor Grande Você tem uma quantidade boa De seguidor Um pessoal que te acompanha Bacana Os caras chegam pra você E te oferecem Ó Vou te oferecer Dois milhões e pouco Por uma quantidade de tempo Determinada aí Vamos supor Um ano Dois milhão O que que você fala com os caras, mano? Dois milhões? Dois milhões? É Sim, mano Dois milhões Ele mexe comigo De uma tal forma, viu? Se eles chegar pra Vamos supor Você é um influencer Mais grande ainda Os caras chegam e te oferecem Cinco milhas Nossa senhora Ó, mano Mas só que você O coração até chega a palpitar Você tem que chegar Você tem que colocar Em projeção Que os caras te oferecer Cinco milhas Cinco milhas Não é nada Pra você, fi Quantidade de dinheiro Que você já ganhou É verdade Você tem que ser muito grande Ah, mas pra mim É verdade Ser cinco milha Não, pra nós Menos mortais É, fi Mas pros caras que Ganham patrocínio Desse cara E cinco milhões É só mais um montante De dinheiro Que eles ganham É, só deixa É considerável Mas só que A questão é o seguinte, mano Nossa Eles trabalham com o público Os caras fazem uma propaganda Dessa daí É perigoso eles Perderem o público Que deu a fortuna Desse todo Tá ligado Você tem que colocar Em parâmetros Isso aí, eu acho Opa, que isso Que isso Eu tô meio diferente Ali É bugue, hein Quase que ele faz O Google O Google Ficou parado Então Olá, Paulo Nossa Lourinha Ele tá em parávio Lourinha Tá em parávio O cara É uma máquina Agora Eu tô na buceta Cara Mudou Cara Já tá Enfimando É o Burra Em todas Que pega Ali O cara Pega na veia Deu uma bicuda Na veia Menino Você tá doido Ah lá, velho Toda hora Ah, é bug Isso aí É bug E nem fez canter Só pra ele deixar De ser idiota Eu tô errado Nossa Nossa Ah, o cara Tá me segurando Aqui, velho Sai Ó o boot, mano Os boot Tá jogando fino, velho Ah, vidrão O goleiro saiu Meu carinho Isolou a bola Já tinha até voltado Ele fez o fake ali Eu caí Igual um patinho Eu fui Eu fui Ah, Lourinho Ah, boot Lourinho faz um gole difícil Ele faz uma cagada Descer E vai continuar Fazer merda Tá, não espera muito Era só dar o passe, mano Tem zero de passe Nossa Igual meu bonequinho, velho Nossa, mano O cara é gordo e alto Que isso, gordo e alto Olha lá o tamanho do melhete Olha o domínio do meu boneco, cara Ah, boot Meu Deus, velho Pega Pega Ai Booty desistiu, velho Tô tocando tudo errado agora, hein Gastou tudo naquele inicinho ali Catatau Vou criar o catatau Vou criar o catatau Catatau Nossa Vai na bola, goleiro 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 Ai, goleiro Tem que pedir na hora Isola a bola, goleiro Agora já era Vai ficar quicando bola aí Olha que merda Tá segurando o jogo pra nós Peguei Peguei Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta Ó a golaça Ó a golaça Eu ia virar a bicicletinha Tinha Bela Mas esse cara tá de brincadeira também, só sabe fazer essa coisa Que pior que é viu, até agora eu não vi fazer nada de interessante, só isso Só vi fazer o bug lá do chute potente Devia ter tocado Tira daí boot Eu confio no boot Vai boot Boa A pessoa pra frente agora foi pra esquerda Boa Ah mano o trem Correu velho Ai 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 Boa boot Ai Tô impedido Vai Vamo Que jogada Que bola hein Que bola hein, parabéns Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Como é que ganha? Não ganha, não tem como O cara é uma montanha ali Aí ganha Vai na boa Vai na boa Ai, ai Que isso Aí conseguiu um lateral ainda O cara me deu um tapa na nuca ali Meu cara parou completamente na jogada Ele te deu um tapa na bunda Que você falou? Na nuca Ô pivô Ah, vai tomar cartão, mano Também não Eu tinha dado Ô Zé, tá foda Eu aperto o comando Ele perde a bola Ele dá carrinho Não foi nem tipo o carrinho Que eu apertei o botão não, Zé Eu tinha cruzado É sério É sério Você viu Nossa Que toque de merda Sai, goleiro Tocou em mim? Tocou em mim Nossa Protege Ei Que isso Ah tá Esse aqui a gente ia dar Dada não Olá Eu tô cá Tocou em mim Mua Uau Toquei Olha lá, hein Parabéns, hein Que parça Carabéns Eu acho Eu acho Ah, eu já posso ser expulso, né? O cara, a outra partida Ela tava quase tipo isso aqui Só um gol de diferença E quase que nós perdem ainda Serviu o desespero, né? Rendeu o vídeo pro YouTube Corte pro Instagram Vai render um short aí O foda é que o Instagram começou a mohar Eu tava postando cortes aí no Instagram Tava dando 30 mil Ah, é agora não parte de 200 não Acho incrível essa porra desse Instagram No Reels? É, ui Achei que era no short Short eu também posto Eu também tava, não tá dando mais não E aí, se do nada para de pegar a visualização Para de dar visualização, mano Ah não, e pior que é mesmo Naquele perfil meu lá, eu até parei Tinha uns lá que pegava até uns views Ih, desligou Caramba, hein Minha mané desligou, cara Nossa Deu bom, deu bom Eu tô colocando lá no perfil lá no Insta lá Do nada para de pegar, mano Ah, e você faz o mesmo conteúdo que você sabe que dá bom Você vai continuar, mano Não, mesma coisa, mano Mesma coisa Tanto é que eu nem tô mantendo muito Não, que eu até deixei ela um tiquinho parada lá Desanima, mano Mas Não acorda fazer o conteúdo lá E a plataforma não entrega mais Pois é E eu fazendo a mesma coisa, cara Negócio de tráfego orgânico Eu comecei a fazer o quê? Toda vez que eu ia postar Eu comecei a fazer aquele negocinho do tráfego orgânico Que saia seguindo uma quantidade de pessoa E depois parava e depois seguia de novo Esperava um tempinho Nossa, correu demais Esperava um tempinho E começava a seguir Seguir mais um pouquinho de gente Aí eu continuei mantendo isso, mano Aí o perfil, os vídeozinhos Tinha uns que pegavam as viu até bacana uns vídeos Eu não sei se era porque eu tinha feito isso Eu acho que deve ser, mano Eu acho que é bem provável que seja Aí o goleiro saiu, hein Aí depois o negócio parou de pegar a visualização do nada Diminuiu, cara Começou a pegar umas 500 Tinha um Tinha vídeo que pegava É 3 mil, 2 mil Mil e pouquinho É, mano E eu com 3K de seguidor Eu não entendi, não Aí começou a pegar 500 Falei, oxi Do nada Mesmo conteúdo de um dia pro outro Parou de pegar, viu Ô, boot Eu pedi no alto, cara Mano, teve uma época que eu tava postando vídeo Com 7 mil na página Os vídeos pegando 30 mil, véi Um vídeo atrás do outro Aí Viu um canal Uma página pegando 30 mil visualizações Do nada pegar assim, véi É isso que é estranho, né Eu não entendo Eu não entendo, mano A negócio do A plataforma do Instagram Às vezes deve ser Tipo Facebook, né Qualquer palavrinha assim mais ou menos que você fala Os caras já Mas aí que tá Eu colocava a mesma descrição Praticamente A bola A gente toda a cabeça do goleiro, mano Ah, pelo amor de Deus, véi Que bola, véi Que isso É isso Que bola Que bola Parabéns Parabéns Vem cá, vem cá Eu acho que esse time aqui Ele não perde mais, não Eu não queria falar Toda vez a mesma coisa Toda vez a mesma coisa Amanhã eu vou pro futebol Você me fala Terça-feira Que o Biel entrou E jogou Tudo que ele nunca jogou Na vida dele Biel entrar é meio difícil Acho que aí Você tá pedindo Muita coisa Biel entrar na live Acho que é meio difícil O máximo que ele pode fazer É falar que ele vai vender O videogame Que é pra nós Parar de Chamar aí pra jogar Nossa Nossa Meu cara deu carrinho Com as costas, mano Que é isso Que é isso De frente com o de costas Ah, vou tomar cartão Por causa disso, hein Deu carrinho Eu dei carrinho O cara tava atrás de mim O cara tropeçou em mim Nossa, não dá pra entender Não Aí, ó Vai embora Será que eu pôr? Nossa, onde é que dá o goleiro? Nossa Vai embora Eu não tô lá Ficou lá Fazer um moal O goleiro ficou lá atrás Soltei o boost Ali, meu filho Só o turbo Obrigado Porque na vida real Uma bola dessa aí É muito difícil de acertar Pra caramba Você é duro BUSSA Nossa O cara me deu carrinho Deu nada Toca aqui Toca aqui Isto, é pra fazer isso É pra isso? É pra isso? É pra isso? É isso? Abedir, Pelé Abedir, Pelé Nossa Abdelami é o nome do cara Abdelami Aqui é o cara que joga peladinha Lá com a nossa Mano, ele não tá indo Você acredita? NU Ó, esse cara Descabaram com a vida do maluco Epa Nossa O cara nem acreditou não Mãe dele chamou O cara enchi o saco da Damastou Que ele até parou Nossa E parou Depois você fez um samba E eu não sabia Pra que lado que você ia, né? O cara desistiu De ir pra peladinha Os cara falava Tanto na cabeça O cara da Damastou Chamou o pai de coxinha Ó o goleiro aí Não sei, ó Ó o goleiro aí Não sei isso Ó o goleiro aí Vai deitar no cê 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 Toca no vinho Toca no vinho Eu não vou fazer gol, mano Vai deitar no cê Vai deitar no cê Vai deitar no cê Ai Ai É aí boot Não, não toca lá não, cara Isso é burro, mano Ó o goleiro aí Pega aí Pega aí Olha o cara Eu dominou a bola Eu vou brincar com isso, amém. Nossa. Nossa, meu Deus. É mais fácil o cara jogar com o goleiro fora do gol. Não dá pra fazer, amém. Nossa, o goleiro caiu o trem bugado, amém. Nossa. Não vi o goleiro, amém. Que passe é esse? Cara, vai ficar indignado. Tem que aproveitar, né, o momento. Eu dou mais passe do que faço gol, vou chutar um esse aqui. Tem que aproveitar, né. Eu fiz gol nessa partida, mano, eu nem lembro, cara. Fiz, né, dois jogados. Foi a titica. Foi três? Eu nem sei, cara. Eu até esqueci. Quando a gente tava até no jogo, ainda eu dei três passos pra você. Eu não julguei. Eu tava até no jogo. Eu fiz a titrica de assistência. Maria Bitônia. Maria Bitônia. Maria Bitônia. Grande. Grande. Grande Maria. Grande Maria. O jogo me colocou lá no início. Do início? Nossa, caiu tudo. Voltei lá pro Bilu lá do Fih. Esse uniforme de pelúcia da Rússia daqui que eu acho doideiro. Pelúcia? Como assim? Não vi esse aí, não? Parece ser aquele de tecidinho de pilo. O laranja, o normal deles? É, oi. Como é que chama aquele tecidinho de pilo? Mano, não faço a menor ideia, cara. De pilo só? Tipo, como é que chama isso? Pilo. Eu não sei, cara. É que esse tênis que vem com tecidinho de pilo. Camurça? Camurça, isso. Nossa, pilo, isso. Não parece pilo, não, aqui. Espera aí. Ah, pra mim, não. Parece o quê? Sei lá, oi. Cadê? Deixa eu ver. Aqui é tecidinho, como é que chama? Pelúcia? Pelúcia? Nossa, tia lúcia. Bandeira, lúcia? Pelúcia. Pias, cara. Oh, e a champiões, hein? Vai começar, hein? Uhum. Eu tinha visto sorteio lá, até esqueci, zé. Deu um grupo lá que deu no... Grupo ainda à morte, viu? É só você entrar aí no Pagê aí que você vai ver, cara. Eu postei, sim. Qual que é? Eu postei. Pagê Esportes. Pagê Esportes. Vou entrar até na... Não, Threads aqui. Eu não vou nem entrar lá no Instagram, não. Nem sei se você postou. Arroba, página, Esportes, Zoom. Não, mas tem tanto tempo assim, eu tô buscando aqui. Eu não tô nem achando. Nem eu, cara. Depois eu olho aqui, peraí. Vai, Boots. Vai, Boots. Não vai tomar a boa aqui. Nossa. O cara tá com a camisa do Master Seed? Ih, conhece. Ih, conhece. Conhece. Ai. Tô lá. Nossa, foi no My Burma. Nossa, vai embora. Tô lá na área. Toma. Nossa, o que é que é isso? Que isso? Que isso? Que isso, mano? E eu nem encostei na bola, viu? No meio da área que esse cara aqui tá querendo marcar, viu? Toma. Ah lá, é lá dentro mesmo. É lá dentro mesmo. Que isso, velho? Sai, me larga, Boots. Ah lá, ele vai ficar lá no meio da área agora. Nossa, chutou fofo. Não, mais uma chance. Mais uma chance. Cara, eu vou puxar esses caras tudo pra cá, mano. Então vai lá. Vou jogar lá no meio. Uh. Nossa, que isso? Onde é que eu dava? Olha onde é que eu dava, moço. Olha onde é que eu dava. Quase que eu tiro o gol do cara. O cara pediu o Boots tocar a bola e ficou lá dentro do gol. Quase que eu tiro o gol do cara ainda. Caralho. Fui correndo pra dentro do gol desesperado. Sai do impedimento pra dentro do gol é nova. Ainda bem que os caras não dão o impedimento. Du, meu cara tá rápido, Du. Vai embora. Nossa. Chutei na lata do Bernardo. Nossa. Nossa, Tati. Como é que o cara tirou a bola, não é só? O cara nem fez esforço, a bola só bateu na cabeça dele. Nossa. Nossa, senhor. Nossa. Deixou de popô no chão. E começou um a zero, hein? Calma, calma, calma. Depois perde a bola e fica dando carrinho desesperado e toma cartão. Olha lá, ó. Pera aí, deixa eu matar um. Não matar não, cê é duro. Nossa, meu Deus do céu. Nossa, meteu a cara no cu de Zag. Cabote, dá pra cê pegar. Boa, Booty. Tô lá. Nossa, senhor. Que isso? Mano, meu cara não tá... Meu cara não tá pra essa partida, mano. Cara, tem um tempo. Eu não tô acertando nada, cara. Eu tô caindo toda hora. Meu cara tá fraquinho. Michael, Kyle. É... Boa! Me solta, cara. Me solta, cara. O cara me segurou, velho. Oxi. Oxi. Trouxe, mãe. Trouxe, mãe. Adeus também, besta. Besta. Me solta. Tô lá, Paulo. Como é que passa? Como é que passa? Tô fazendo isso. Tô fazendo isso. Embolou. Embolou cinco negros no lugar só. Ganhou o boot. Passou o pé dele lá. Me veio aí em cima da bola. Nossa, mano. Tem muito cara no meio de campo, velho. Tem, mãe. Vai fazer o bug. Tomado. Nossa. Tem que fazer... Tem que fazer mais um gol que vai ficar tranquilo, hein. Ah, meu Deus. Nossa. Nossa, os boot hoje estão ligeiros. Eles não estão caindo nos dribles de Coca-Cola, não. Muito me admira. Nossa. O leirinho dos caras está para o jogo, hein. Pegando tudo. Meio da área de novo, hein. Nossa, não veio em mim, não. Toma, velho. Que isso? Que isso? Que isso? Nem foi eu que eu apertei, hein. Nem eu. O cara tocou no meio dos caras, mas tocou fraco, velho. O cara pegou. Passou, velho. Olha lá. Era esse passe aí que eu queria. No Deus, passa. Opa. A bola aí, boot. A bola aí, boot. Nulo. Nulo. Ah, meu Deus. E o boot está querendo dar chapéu nos caras? Meu jogo trava. O cara está só correndo para trás. Onde é que eu estou? Já. Boa, boot. Nossa senhora. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vai ganhar. Olá. Agora você não para não, nega. Vem, então. Está chegando, está chegando. Toquei no retardado. Enfim a bimbo para o gol. Oh. Bateu na cara. Bateu na cara do jogador, velho. Toma essa pedrada aí. Ei. Ei. Ai, tentei fazer o bug, mano. No, cara, mandou um tijão e bateu na benção do mano. Bateu na benção do cara, velho. Domina aí. Domina aí. Não, mas legal que bateu e ficou até em choque. Que nem conseguiu fazer nada. Tinha que ter como dar replay aqui, mano. Queria ver. Olha o replay na live aí, ó. Minuto e cinquenta. No bater da bola ali na cara dele. E ficou até triste. No bater da bola ali na cara dele, ele ficou grog já. Oitum, oitum, bate coração. Oitum, bate coração, bateu. Achei, Paulo. Grupo A, Bayern de Munique Manchester United, Copenhague Galatasaray Grupo B, Sevilha Arsenal, PSV Lens 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 ou Lens 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 O que mais? Napoli, Real Madrid Real Madrid, Braga União Berlim Lens União Berlim É os estreantes da Champions Esse ano, cara União Berlim Grupo D, Benfica Inter, Salzburg Nossa E Real Sociedad Grupo mais difícil aqui Que no meu ponto de vista Que é o do Paris, cara Paris, Borussia Milan e Newcastle Todo o time E o time de passar Para as oitavas Mas isso é um pecado Esse grupo aqui Que dá jogo E eu falo para você Que o Paris Não passa não Não, pode até ser Que passa, viu Porque Eles trouxeram O Colomuani 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 Não, o maior reforço Mano, é que o cara Ele é É o Mbappé Não, sim Com certeza Mas O Mbappé Estava jogando Com os caras Mula Lá, né Cara Um tal De Sungami Lá E o Assensi Sungami Aí, ó Numa O nome Para o seu jogador Sungami Olha que bola É isso Tabute Por que você fez isso Pelo amor de Deus Aí, o outro É Tem Feyenoord Atlético de Madrid Lázio e Celtic Esse grupo aqui Eu vou cravar Aqui Que o Feyenoord E o Atlético Passa, né Lázio é Europa League De novo De novo Sem bola Ah, só se quiser Eu não quero não Viu Eu podia dar Cavadinha Mas meu cara É rápido Eu só corto Para o lado É rápido Rasteiro Igual o ataque Do ex-cruzado Quer ver, ó Manchester City RB Leipzig Estrela Vermelha E Young Boys Manchester Burn Eu Dos fortes Aqui Ah, com certeza Só quem lembra Da bicha muda É Aqui é Manchester City E RB Leipzig E o outro é Barcelona Porto Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk E o outro é Royal Antiwerp Shakhtar Bronetsk Eu conheço Esse Royal Antiwerp Da época Que nós Mexia com aquele grupo Lá do Pagela Nós éramos Abenizos Do Pofelho O Sanjiliose Você lembra Desse time? O time mais bugado Sanjiliose Dinamarca Esses caras Esses pais bugados Cara que metia Doze gols Por partida Nós entrava Os caras Faziam Um Sempre Ou então Ou então Ficava 0x0 Você ia olhar Não Você ia olhar O histórico Do time Os caras lá 5x0 4x0 3x1 6x1 7x0 Aí Não Esse aqui Vai sair gol Pra caramba Os caras pegam Os malucos Lá da zona De rebaixamentos O jogo Fica 0x0 Os caras Líder do campeonato Com 700 gols De vantagem Não E aí Você vai olhar As estatísticas Os caras Os caras Com 70 80 90% De pressão 50 Finalização E 0 gol É isso que eu ficava indignado Isso que eu ficava indignado A gente ainda entrava Pra assistir Essas porcaria De jogo E entrava Perdi o tempo E entrava E entrava Só ia perder Um pouco Ficava vendo Ficava vendo Aqui Quadradinho Nada bem Mano Isso é um Isso é um momento Que passou Pra nós Que eu não quero voltar Nunca mais Na moral A gente tem que voltar A fazer Que estranho Fazer O que? Do Pagé Uma delas É essa Como assim Eu não entendi Tem o Pagé Esportes Tem o Pagé Tips Tem que ter as empresinhas Do Pagé Em vários âmbitos Entendeu? Entendi Entendi Querendo ou não Nós escrevemos uma marca Né cara Brincando Brincando né Brincando É brincando Se você for olhar Era brincadeira Nossa Também Depois que nós Começamos a tirar Uma nota Com ele Mas nós Começamos Nós criamos O trem Brincando É assim Que começam Os grandes Empreendimentos Essa página Nossa Eu to Botando Eu to Curtindo Pra caralho Usar Eu creio Eu creio Eu creio Daqui a pouco Nós chegamos Num patamar Eu creio Mano Depois eu vou te mandar Um perfil De uns caras Que os caras Faz Da mesma ideia Que você Que você Deu Aquela vez Que o Biel Começou a Falar Que isso Sai do grupo É É Footword Mano Depois você procura Ou procura No TikTok Ou procura No Instagram Mano Esses caras Criam um conteúdo Que É Mano É interessante Demais É vídeo curto Mas Te prende Cara Eu vi E eu achei Interessante Demais É muito Relevante Eu achei Muito Da hora Depois Se eu entrei É footword O nome Do perfil Muito interessante E é um tipo De conteúdo Que prende Os caras E os malucos Tem carisma Para gravar Mas é footword Entre Entre Eps Peraí Eu vou entrar No Instagram Não tem O último andar É um f1w Negócio Deles Esse aqui No TikTok Eles tem Um milhão E cacetada De seguidor Caralho No Instas Tem 138 mil Ou No TikTok Tem que ver O tanto De viu Que esses Malucos Faz Eu queria Ter essa cara Para fazer Esses vídeos Mas não tem Esse carisma Todo Não Pra gravar É Mano Eu acho Que tem Vergonha Eu tenho Um tiquinho De vergonha Pois é O Biel Ele é descarado Mas só que Ele O Biel Ele é descarado Mas eu tenho Vergonha O O que eu ia falar Perdi a linha De raciocínio Ah lembrei É Isso aqui Cara É Se você for ver É Tirando Base De edição Igual Esses caras Fazem Aqui Que Se você for Olhar É quase Simples Mais ou menos Depende Muito Do ponto De vista Ele só Coloca Legenda Um cara Ela falando E acabou Monta O roteiro Zinho Lá E fechou Isso aqui É com o tempo O cara vai perdendo Aquela Aquele negócio Que prende Ele O cara Fica Não sei A pessoa Fica travada Querendo ou não Ela querer Falar Assim Em público Isso é Teste O cara vai gravando Vai fazendo Vai fazendo E conforme vai fazendo Com o tempo Ele vai perdendo Essa Esse negócio Que acaba Travando Ele É um negócio Que a mente Tenta sabotar O cara Pior que é Isso mesmo Aí o cara Vai fazendo Isso aí Direto Os caras Perdem A vergonha Mano Esses caras Tudo Que é Influência Que grava Vídeo Hoje Os caras Só é Desenbolado Assim Só é Desenrolado Assim Para Conversar Falar E desenvolver Um vídeo Ali Tem um Carisma Mais Desenvolvido Porque os Caras Demandou Tempo Os caras Foi fazendo E não parou Aí querendo Ou não Aquilo ali Fica automático Ele só faz Aí o negócio Acaba saindo Naturalmente Vai ficar Mais carismático Exatamente Mas nem é Tão isso Não Cara É Nossa Perdiu uma bola Ou o cara Tocou Tortão Você vai fazendo Negócio Ali Querendo ou não Você Vai perdendo Esse medo Isso é um medo Querendo ou não Então os caras Têm um medo Eu tenho Essa vergonha Mas eu Eu acho Até interessante É uma ideia Muito interessante Muito bacana É um negócio Que vira Pra caramba É O bom Daquele tipo De vídeo É que A galera Que acompanha Vai pegando Uma intimidade Com a pessoa Pega intimidade Com a pessoa Pra caramba Exatamente É verdade Aí querendo ou não Você além De engajar Tem muita retenção De público Tem mano Eu acho Tem gente Que fica Tem gente Querendo ou não Tem gente Que fica Prestando atenção Só na cara Da pessoa Ali Só pra ver O que ela tá falando Porque só De ter uma pessoa No vídeo Falando ali Já chama Muita atenção Se a pessoa Claro Ela tivesse Carisma Indiferente A pessoa É espontânea Ela não forçar Tipo Ela não forçar Piada Esses três Não mano A pessoa Ela mesmo Agir naturalmente Mano Isso aí É um negócio Que chama Muita atenção Do público Quando a pessoa Vê que a pessoa Tá fazendo Um negócio Naturalmente Ali Sem ficar Forçando Ou fazendo Um personagem Nossa E tem tudo Pra vingar A gente Podia fazer Viu Zé Fazer Viu Zé O dia Mas aí Eu tava tomando Eu tava tomando Um choalho E essa ideia Me veio na cabeça Mano Eu falei Não mano Esse treino É dois palitos Pra dar a mão Sim É interessante Pra caramba Nós já tem A página Nós já criamos Um logo Já tem Todo um negócio Um planejamento Todo interessante E a página Tá Aos pouquinho Vai crescendo Isso Aí conforme O tempo Vai passando A gente Acaba Apagando Aqueles vídeos Lá Pequeno Lá Que nós posto E posto Só tipo Esses caras Aí Mano O perfil Dez Você olhou Aí O perfil Dez Você me mandou Deixa eu ver Aqui Mandei lá no Instagram Depois você olha Mano É muito interessante Zé Eu vi Eu curti Pra caramba Vamos supor Um exemplo Do vídeo Que eu vou te dar Que os cara Fez Os cara Falou Mano Da campanha Do Leicester Daquela época Que esse foi campeão Inglês Aquilo ali Foi histórico O vídeo Tem um minuto Um minuto Pouquinho Ele postou No Tik Tok Que eu tinha visto O vídeo Tá pra lá Na casa Dos um milhão E pouco Tiktok Pra você monetizar Hoje É um minuto Um minuto De vídeo E O poder De crescimento No Tik Tok Muito mais rápido Que no Youtube Porque o Tik Tok Ele entrega Pra você Com um público Muito grande E seu vídeo Ele vai depender O Como é que chama Como é que chama O desenvolver Do seu vídeo Vai depender Da retenção De público Se a pessoa Tá curtindo Se tem gente Comentando Se tem gente Compartilhando E blá 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 Esse Tão de trem Aí Se o povo Se o Como é que é Se a plataforma Viu Que o seu vídeo Eles entregou Seu vídeo Pra uma quantidade X De pessoa Viu Que uma quantidade X Compartilhou Comentou Curtiu E seguiu O perfil Eles vão entregar Pra mais uma Quantidade X Porque eles Estão vendo Que esse Público Esse Esse vídeo Tá gerando Retenção Esse vídeo Tá gerando Engajamento Aí os caras Vão entregando Vai entregando E o vídeo Vai crescendo Vai crescendo Vai crescendo Por isso Que eu tô falando Com você Que esse estilo De vídeo É um negócio Que é muito interessante E dependendo De um roteiro Que você montar Que é um negócio Bem elaborado O vídeo Nossa O vídeo Tem tudo Pra estourar Mano Se a pessoa Souber montar Um roteiro Bacano Um negócio Interessante Mas Eu pedi A bola Mas como Esse negócio De futebol É um negócio Assim que Vamos por Igual o exemplo Que eu dei Que os caras Falou da campanha Do Lester Nossa Você só vai pegar E vai falar Das estatísticas Mano Falar do time Dos caras Falar o Quantos caras Quem era o técnico Lá Que não sei o que Eu nem lembro Como é que é o vídeo Mas se eu achar Eu vou te mandar Mas eu acho Interessante Mas eu acho interessante É coisa que você Pra você montar Um roteiro Você acha No Google Os bagulhos Ô meu Deus O cara Tropeçou na minha cabeça Nossa Olha que sacanagem Deu falta Mano Você viu o gol Que os caras O cara Tropeçou na minha cabeça O cara foi e me deu carrinha Não deu falta não Aí isso aí é má Não mas você viu Como é que foi a falta Eu dei carrinha Tirei a bola O cara veio correndo E batando na minha cabeça E o cara fechou na minha cabeça Ah não Ah não Esse jogo é ridículo Isso que me surpreende Cada vez mais Nossa O time dos caras Trinta e da jogador Ó Paulo E outro negócio Também Exemplo Igual o Cid Cid tá gravando Um negócio de GTA RP Mano Aquilo ali Tem um nicho Muito grande Hoje na internet Tem muita gente Hã? Falou com o Cid? 42 vezes Pra fazer corte Daqueles negócios Daqueles que ele Fazer Não faz Ele não vai fazer Mano Ele tem preguiça De fazer esses trens É burro Você faz um corte Nos momentos engraçados E joga na internet Sim Sim Com o perfil Que ele tiver Ou no Instagram Ou Aonde quer que seja Que ele tiver Aí Nossa Pega um corte No vídeo Tô colocando Exemplo O Paulo Que é uma referência De GTA RP Mas pode colocar Qualquer outro Os caras faz cortes É desses negócios Corte dos engraçados Não com o cara Tá lá resmungando Falando alguma coisa Nada a ver Mas isso é um negócio Que tem um nicho Muito grande Se o Sid Nelson Soubesse Negociar Ele conseguia Engajar um público Desse trem Faça sucesso É tudo idiota É exatamente O que eu digo É E eu acho Que ele tem 18 seguidores Não é Não lembro direito 18 nem sei Tem gente demais Mano tem Eu vi lá Na tweet Ele tava com 18 A última vez Que eu olhei Isso é muito Pela quantidade De gente fazendo live E pra ele Que não divulga Os trem Eu acho muito Ele divulga Só não faz Os bagulho Ah No perfil dele O Sid Ele não é famoso Né cara Se ele fizesse Tipo aquilo Lá Que nós faz De tráfego Orgânico Criar uma página E postando Corte Esse trem Mano Acabou Ele cresce Um perfil fácil Então Tira e coloca Esse fone Você vai começar A chear Essa Para o De ar Cara Mais ou menos Nos vídeos Que eles fazem É simples Só faz Uma edição Zinha Bem da base Bem da base Não E você consegue Editar Mano Consegue editar Isso no CapCut Cara Na CapCut Lá A qualidade Do vídeo É boa Mano A câmera O microfone E tal Mas tipo É muito simples Iluminação Exemplo Exemplo Mano A gente A gente já tem Um público Legal Na página Lá Dá mais Ânimo De fazer Tá ligado Se a gente Começa Do zero A gente Posta Um Dois Vídeo Não Vira Desanima Mas a gente Depender do Biel Não vai fazer Nada É uma mula Quadrada O golaço Eu te falei Lá no início Se for pra depender Do Biel Fazer o gola Não vai fazer Os bagulhos Não Ele falou Um negócio Se eu tivesse aqui Eu falei Pro cara Falar Dez Dez Palavrinha Dez Abobrinha Que fala Todo dia O cara Deu um Pulo no barranco Só pra ele Pegar um vídeo Pegar um vídeo E comentar Mano O cara Já quase Comentou Dez segundos Pegar um vídeo Dez segundos O cara Quase Entrou em colapso Nervoso Alô Entrou em colapso Ah mano Ele entrou Ele entrou Ele entrou em colapso O cérebro dele Entrou em choque Nossa Tá doendo Nunca vi isso Falou que ele ia ter uma carga de serviço Ele já não quis Não Se não é uma carga de serviço escravo Ele não quer Não quer Tem que ser Ele tem que apanhar primeiro Ele tem que sofrer Pegar a sombra moleira O quesito mínimo É isso aí Não E falo que é muito fácil Pra ele Ah não Tá muito fácil Que falo Galera Vou sair Vou sair aqui Vou sair aqui Vou sair do testão lá E tá foda E tá foda Lá de fundo verde Do Tik Tok E comenta o vídeo Acabou Ele não faz mais nada E o cara cresceu O perfil dele Só com isso Mano Mano O Biel no celular dele Tem esse negócio Na câmera É igual o meu Nem precisa de baixar O aplicativo Fazer isso A gente mandava A gente pra ele Só gravava a lata dele Lá com fundo verde E mandava Colocava no fundo Do vídeo Lá e tá bom O cara quase entrou em choque Era falar 10 segundos No máximo 30 segundos De groselha Pra falar O cara Deu Não E não era nem vídeo Muito grande Não Não era não Nem precisava de roteiro Ele só ia falar O que eu tava vendo Lá e acabou Acabou 30 segundos De groselha O cara Precisava Daquele piripático Igual que eu vim De lá dele Lá no negócio Do natal Lá com uma touquinha De papai noia Fiquei 3 dias Achando o bico Da Q3 Mano Aquilo ali Aquilo ali Cara Aquilo ali Viraliza Mano Porque o Biel Ele é idiota Que isso Elogio dos caras Não Com todo respeito Ele é idiota Mas ele tem um carisma Diferente Assim O povo vai ver O trem Pra rir Da lata dele Só isso Aquela barba Toda cagada Na cara O cabelo Falta de cabelo Abute Como é que você perdeu Isso Vem Olha a jogada Que eu fiz Ah eu faço Então Toca ai Eu não faço Mentira Fechado a portinha Ai 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 Eu pensei que você ia bugar E põe a mão na bola No Calma Ah meu deus É agora Agora é o Uruguai Sai Boots Marca o cara Uruguai já Uruguai Oh Que bola Oh meu deus Meu controle desligou Nós desligou Na zaga Ainda Ai meu deus Jesus Goleiro Mano Pensa ai Se eu tomar Ago Que eu vou ficar Indignado O goleiro Me chutou O jogo travou O meu cara Tinha se correr Pro lado Nossa O goleiro Me chutou Essa merda Biel É difícil Viu Biel É difícil Aquela hora Que eu mando Aqui a treinar Eu não sabia Se eu xingava Ele Eu começava a rir Na verdade Eu comecei A rir Depois eu fui Falei Que ele não vai sair Não Mas eu ia falar Mais coisas Eu que deixei Pra lá Eu falei Não vou falar Mais nada Não que eu já Tava abalado Psicologicamente Pegou Eu disse Que o cara Fazer alguma Merda E eu não quero Ter peso Na consciência Depois não Não sei O que ele Tá fazendo Lá Aí eu só Eu falei Agora você vai ficar Assim Eu falar Mais coisas Você tá Doido Você tá Biruta Do nada Do nada Eu pedi Pra você falar Um treino De 10 segundos 10 segundos De grosera Você já tá entrando Em choque Comigo Não Isso aí você faz Fácil Lá Na live Lá Quando você Joga Quando você Joga Os negócios Sai tão Naturalmente Da sua boca Que eu fico Impressionado Que nojo Fala tão Naturalmente Tão Estudado Ah lá Eu posto Um groselho No tiquetador No instagram Lá Quem? O Biel? O Biel Ah é normal Faz isso aí Direto Ele postou O que? Ele postou Agora? Ah lá Ele postou De bingo Dos caras Lá Ah ele quer Ficar rico Assim Com sorteio Do instagram Falar Que quem Fica rica É o cara Que tá Fazendo Sorteio É o cara Que tá fazendo Exatamente Ele mesmo Que tá participando Não fica não Não fica mais pobre Você pode dar Dez centavos Lá no sorteio Do cara Mas você sabe Que você não vai ganhar Tem que ganhar Também Uma cagada Muito grande Viu Porque é muita gente Moff O pessoal Pagando Oitocentos reais Em ficha Lá Você tá maluco Foi embora Ai O cara Me travou Já tinha Andado A pedaladinha Ali Do Ronaldinho Ai 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 Nossa Vai burro Vai Lorim Que bola Lorim Ai Meu jogo Bugou Na hora Que eu dei No negócio Na frente Do gol Já tava Na frente Do goleiro Na hora Que eu chutei Cara O caramba Caramba Ah Meu jogo Travou De novo Vé Toca Em mim Não Booty Não Toca Em mim Idiota Ai Véi Era Falta Nossa No Nossa No Falta E Boa Nem falma Era pra ter tocado alto Ai Booty É no alto É no alto É no alto Boca aberta Peguei Ah Mano Booty Lá vem o Negão Cheio de paixão Bateu Ai Eu ia tocar Na cê Sem entrepedimento Eu toquei lá em cima Toque jogada Eu ia pegar a bola Eu não ia tocar Você acredita Na hora que ele tocou Em mim Eu já tinha pedido Eu fui Toquei Ainda bem que cê tocou Que foi certinho Eu não ia tocar não Eu ia enfiar a binda Eu ia dominar Enfiar a botina Pro gol Ah Goleiro Entregou Véi Que que é isso Mano O goleiro Ele tocou No pé do cara Véi Ai É difícil Nós já quase Não ganho Engolhei Entrega Porcaria Da bota Nossa mano Que ridículo Tocando o pé Do cara Nossa Bateu na boca Do maluco Colorício imprestável Não era pra mim Não Ver Ah Toma 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 A Toma Toma A Toma A Toma o palco da carne não pode não nunca foi depois votar um carrinho em que você vê como é que é bom jogar a partir de em que é só vocês porcaria a vingança nunca é problema só pra você aprender como é que é ruim pedi em goleiro um oi em bolo que bolo e vou falar para a Globo na rede oi a pessoa não doi tem um trabalho mais fácil do mundo era só achar a bola por gol não faz mais nada quando estere no eu não sei qual o trabalho O trabalho que é mais fácil dele é o do Biel, mas o Biel entra em choque. O trabalho que é mais fácil. Também não sei, o Biel ele... Subiu um negócio lá, que ficou doido na hora que se for pra ele fazer meia hora de negócio. Meia hora não, 10 segundos. 30 segundos, Zé. Fala 10 segundos de groselha aí, Zé. Ô Zé, eu vou sair do grupo aqui, mano, não tô tendo tempo pra nada. 10 segundos de groselha, Biel. Não, Zé, eu vou sair aqui e deixar o Seio e o Vitão fazer aí. Ele falou outro dia que ele ia ficar rico. Eu falei, ó, se ele ficar rico, eu não sei se você é sábio, a gente precisa de um esforço, Biel. O cara não quer fazer um conteúdo de 10 segundos falando groselha e tá querendo ficar rico. E os cara fica rico fazendo o trabalho mais fácil do mundo. Só isso. O cara ganha só com o Merchan aí. Nossa, já pensou? Só fazendo... Só, os cara só ganha isso, mano. Só ganhando bermuda. Me lembrou que é o cara que falou assim, mais 10 centavos, mais 10 centavos e comprava uma calça. Foi demais, seu merdido. Aquele 100 centavos e comprava uma calça. Que foi, meu Deus. A pergunta do cara é tão grande que passa do vermelho. E o mais legal é que ele ainda baixa a camisa aí Parece uma linguiça massa Tá passando É que vídeo lá eu ri demais Nossa, tá doido Mas 10 centavos comprar uma calça Maravilhoso, ele é maravilhoso Aquele é um patrimônio histórico Eu vou até repostar Eu vou repostar aquele trem ali, aquele vídeo é muito bom Aquele é um patrimônio histórico, cara Aquele ali eu fiz vídeo daquele trem, mano Pra postar na página, eu nem lembro Eu não sei, mano Eu tô caçando aqui agora, mas eu não tenho certeza Eu acho que eu não fiz não, cara Eu acho que você não fez não, velho Esse aqui é o mais engraçado, não tem como A droga A droga A droga A droga Eu acho engraçado ele e a lamentação dele Me quebra A lamentação dele Me quebra Mano, muito bom esse trem, cara A droga A droga A droga Não fiz, cara Eu procurei aqui, eu não fiz, mano Como eu não fiz vídeo desse negócio Agora vai ser o osso de achar Nossa, eu não sei nem aonde eu vi isso, cara Mais 10 reais Mais 10 reais 10 centavos nem é 10 reais, não Dois a um Dois a um Dois a um Eu faço essa cagada Dois a um Nem foi porque eu queria, velho Cara, tio O cara fez o fake pra trás ali e deixou o menino abatido Eu acertei o maluco careca que não tinha nada a ver com a jogada A droga A droga A droga Ai tem que jogar com esses caras ruins agora Ai meu Deus Agora você vai ver o sofrimento que eu passo aí Já faz o Uruguai já Nossa 50 minutos Fiquei até uns 80 Olha lá, todas as bolas caíram nos caras Aproveitado Até vou pegar a água lá pra mim Ah, o boot saiu do cara, mano Olha isso O boot saiu vazado pra trás Vou ir lá pegar a água O cara vai jogando com os malucos aí Pega uma alga lá, pega Vai ver como é que é bom agora Ai droga Vai ver como é que é bom A vingança nunca é problema Ai droga Ai droga Pega o boot Ui Pegou Nossa Tomou um girosflinho ali Ah goleiro Goleiro encolheu mano Que viagem foi essa Goleiro encolheu mano O cara O cara é barbudo Ele parece o Parece o Booty stage Poder os boot criar jogada Olha lá Ui boot Que bola Nem pedia, deu esse bolaço Chega mais aqui, But Vamos comemorar aqui, But Vem cá, Maria Bethânia Nossa, fregou esse bigode, né? Vou deixar os boot brincar lá na frente Vamos ver o que eles fazem Esse cara ligou, não é ótimo É o Belute Que isso, cara? Você é bom mesmo, hein? 4x2 Meu, eu fiz dois gols e tomei um, filho Tá bom isso, né? Tá positivo, hein? Tá positivado Se você goleiro ia entregar pra mãe ali Nossa, os caras são ignorantes, mas... Nossa senhora Chico Cunha, o nome do goleiro? Chico Cunha? Ah, né? Meu goleiro Os caras tá tudo doido querendo a carrinho, velho Agressivo e ignorante Olha como é que eles vêm Nossa, caralho Levantou, maluco Zolou, bichinho Não, boot É o... Oh, meu Deus Ah, droga Ah, mano Ah, droga Ah, mano, o bicho zolou o boot ali E o outro boot tomou a bola e entregou Ai, foda Olha o bicho Vontade de vacanhar o bagulho Olha o Veneza, todo vindo em cima de mim NU Ah Nossa Segura isso aí, boot Jesus Mata Mata jogar Nossa Os caras ganham tudo Olha que doido Esse vídeo que eu mandei pra você Doideira, mano Eu nem vi o vídeo Só mandei Pô, goleiro Joga pro seu pai aqui, goleiro Com? Quem é? Com, meu Deus Nossa, foi ele Mano, vou falar a verdade Eu não... Esse cara que o Paris Saint-Germain contratou um tal de Ugarte Eu não sei nem quem é esse cara, mano Diz que é bom Eu nunca vi esse cara jogando também Não sei nem quem ele é Diz que pagou o cara nele ainda, viu Eu não sei se esse cara é argentino Se ele é uruguai Uruguai, né, não? Eu não sei, mano Não conheço esse cara Li Kangui e tal Nem precisa falar Eu não sei nem quem é Nossa, eu nunca tinha ouvido falar Agora, Gonçalo, Ramos Eu já vi E o Colomoni também Quem? Colomoni? Colomoni, ele jogava no Frankfurt da Alemanha Mano, esse cara, ele é rápido, viu Ele é bom pra caramba Colomoni, assim Coro do Maninho Mas aí, a Inter perdeu um goleiraço E buscou um outro goleiraço, viu Isso aí, isso aí Tem que bater palma pra eles, mano Somer, né Do Somer Só, ó, você pode Pode anotar o que eu tô falando O Somer vai deitar nessa Champions League Se jogar o que ele já jogou no Borussia Munchengla Gala Nidica? Quem é esse cara, sua? Quem? Nidico? Nidica? Tibiliza? Nidica? Eu não sei nem quem que é Nidica O que é isso? Você foi pro PSG? Não Da Roma Boticas? Eu não sei nem quem que é esse cara Eu nunca ouvi falar de nada E o Milan Mano, eu nem tinha visto que o Milan tinha levado chucuezes Quem? Chucuezes? O que é isso? Absurdo é isso? Mano, você vai ver o que esse chucuezes joga, viu Quem? Ah, não Chucuezes O cara é do Vila Real, mano Esse cara é diferente demais Chucuezes? Ele é habilidoso Não faço a menor ideia de quem seja esse melhor Nigeriano? Se eu não me engano é nigeriano, cara Posso estar enganado Mas ele é nigeriano Eu acho que eu não lembro Chucuezes? Esse chucuezes aí Você vai ouvir falar desse cara lá no campeonato italiano Eu vi uma Se ele jogar, né? Eu vi uma foto dos caras do Chelsea lá, Zé Os caras do Chelsea parecerem que Pra entrar no time tem que fazer dread Tinha seis caras na foto Eu vi, mano Stanley O Diassi lá, o zagueiro Tem um outro também, isso Esqueci O lateral, o volante Esqueceu O lateral, o volante Na linha ali, sai Nossa, o goleiro garrou Olha, aí é perante Nossa, que isso A bola entrou, viado Entrou? Ah... Eu vi a bola ainda, Zé Na direção do negócio Ela passou pra muito fora? Mano, pra muito fora não Eu vi ela raspando Na rede lá Pra mim, aquela Eu tinha ido muito no gol, viado Não, eu ia pedir Fiquei com medo de tocar E eu tocar sem querer Nossa, mano Os caras correm demais Tendo ele Ó, tô falando com você Ah, meu Deus O que é isso? Ah, meu Deus Peguei Peguei Ah, mano O cara puxou minha calcinha aqui, ó Me dica É complicado Eu não sei nem o que Que é isso que tá aqui Agora esse negócio Ficou na minha cabeça Oi Me dica Será que é croata Esse aí Deve ser o próximo De Bardiol De Bardiol Você viu o que o Guardiola Falou dele? Não Que nem Também que o Messi Fez aqui a gol Ele abaixou em 50% O valor do Guardiol Sacanagem Sacanagem Também com o Messi Se o Guardiol Não toma aquele drible do Messi A gente ia pagar Muito mais caro Nele Falou um negócio desse tipo Que isso Eu não vi isso Não, cara Foi na época Da compra dele Olha lá Eu toquei no oceano Olha, o cara Tava impedido Não, mas eu nem Vi Eu nem olhei Pra esse maluco Eu toquei No seu carinho Por isso que foi nele Eu tava impedido De se ver Eu que faz isso Nunca foi a favor de nós Aqui essa porcaria Ainda tá mesmo Nidica Eu trocou o nome do meu jogador Tidica 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 Tidica, foda Linguissa 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 Tidica Ah! Nossa! Ó! Cresceu! Ah! Perveu o freio! Nossa! Foi todo! Ó! Não toquei no boot e perdi de mão, julgo! Ahn... pisou! Nossa! Nossa! Ai! É o último jogo que foi você! Ah, mas vai ser eu! Não, cara! Não fica impedido! Não fica impedido! Não expulsa esse boneco! Cara, entrou em choque já! Não, não expulsa esse boneco! Ai! Lourinho tava passando sozinho! Boa! Boa! Pra entender! E ele era bom, mano! Ele era titular lá na Roma! É, ele joga bem, mano! Só que aí o cara vai pra Arábia e... Eu não convocaria um cara que vai pra Arábia, não! Eu acho falta de respeito! Metade da seleção brasileira, então! Fabinho já não é convocado mesmo! Não, o Fabinho é uma porcaria! Eu nunca gostei daqui, cara! E ele é titular no Liverpool! Ah, eu não gostava dele, não! Ah, ele era um volante aí... Razoável! Eu não vou falar que ele é bom, não! Pra mim, ele é razoável! Ele já tinha o Casemiro, mano! Tinha que ter alguém pra jogar de segundo volante! Jogar Casemiro e Fabinho não fazia sentido, não! Não faz! Aí o técnico vai descalhar os dois! Geralmente... Ou então o Fred! Coloca o Fred pra jogar! Nossa! O Fred foi pra onde? Pra Arábia também? Sei lá! Acho que ele foi pra Galatasaray, não! Ah, é mesmo! Foi! Não! Ele foi pro Ferner Barth, não! Ferner Barth? Acho que o Galatasaray tava querendo ele também! Os caras foram lá e deu o chapéu neles! Não sei! Até que sim! Nossa! Eu acho que foi isso mesmo, cara! Ele foi pro Ferner Barth! Olha lá! É isso mesmo! Pô, goleiro! Duas vezes! Ah, meu filho! O... Oh, Lolinho! Hum, pode dominar a bola todo troncho! Que isso! Vai, Paulo! Ah, não! nossa! Acabou o jogo! Acabou o jogo! Acabou o jogo! Sem sair da cara do burro, eu já tinha tocado, mano! Eu já tinha tocado o trem, mano! Não, o problema é que não deu nem tempo, cara! Na hora que eu virei pra me tocar, acabou o jogo! Caraca! Eu já tinha virado! Eu já tinha apertado até os botãozinhos que eu passo por CMY! Ah, mentira! Que você ia tocar por cima! Você nem faz isso! Ia, mano! Por incrível que pareça! Duvido! Sou útil? Quem descansa? Que isso! Sou jovem ainda? Lembrei de um zagueiro do do Liverpool! Você lembra do SACO? Claro! Lembro! Mama do SACO! Que tá lá no... Montelier! Mama do SACO! Eu vou colocar lá no meu jogador! Não! O mais engraçado é o cabelo deles! São... É só um tômquinho de bosta! Mama do SACO! Nossa! Meu caneta mole, mano! Desespero hein Tava de tentar achar que eu vou de saideira Tava um soninho já Também cara Aproveita e manda mensagem lá pro Gui Pra ele gravar o vídeo Nossa, essa hora Teremos Biel Vai dar um infarto lá nesse horário Perigo de Perigo de pular na parede Se jogar Da cama lá no chão de cabeça Na cama nessa hora ele tá trabalhando Ah, é verdade Pegar o chicote lá Do cara lá E querer se enforcar Lá só assim Credo, que isso Perigoso Do jeito que ele falou lá Ele falou meio Ô, Lourinho, domina a bola, velho Do jeito que ele falou lá Parecendo que ele tava já despedindo Já, velho Que ele tava despedindo dessa vida Isso tudo pra não falar 10 segundos Baboseiro Coisa que é tão natural pra ele Meu goleiro Ih, tomando Esqueceu de marcar, né, Victor? E eu? Mas o cara não cruzou no brinquedo e a trave não, cara Ah, mas tem que marcar o mais alto que tem lá Nossa, não Ah, e eu tava correndo pra cá Achando que o cara não ia vir Nossa Não ganhou, Brute Aí é foda Ah, abriu pra você Tá indo pra onde? Que isso, Victor? Meu analógico do porco, cara Que pariu Eu tô tentando voltar pra baixo Mas ele não voltou, não Ah, mano Que bosta Por isso que é só Correndo pra cima ali Desinvestado Caramba Eu também não entendi Por isso que eu fico encalado Meu cara Meu cara travou do nada Oh, meu Deus Ai, Lurinho Burra, hein Ah, você escondeu atrás do zagueiro, pô Nossa, mano Tá fechado demais aqui, ó Ah, burrice Três dias pra tocar a bola Ah, colocou o pé na bola, véi Nossa, meu pai Oh, meu Deus Ai, eu já tinha pedido Deixa eu voltar Ai Vai, vai, vai Vai Ai Não, eu vou voltar muito Os caras, vai dar, não Sobrando tudo Paraíso Quem é o mais alto? O careca? O careca? O careca, esse cara? Ainda aí, a camisa 8 Cadê? Cadê? Ai, é um burro Nossa, curro Nossa, mano Cara, uma bola de letra Caramba, tem um giro slim pra tirar Que isso? Mano, eu nunca vi os caras fazerem isso nesse jogo, cara Boa Desboot não vai na bola essa merda Que agonia que me dá, mano É isso, eu nunca vi esses caras colocando a tabela no São Paulo Aqui, mano Ai, goleiro Como é que você estalmou? Isso foi fraco, irmão Paulo, eu não marquei a barrié Goleiro, para no meio do caminho Ai, goleiro Vai embora Ai, ai, ai Ele não vai pegar, não Como ele pegou isso, véi? Como ele pegou, véi? Eu chutei todas as bolas da mesma forma, mano Nossa, sai, sai daqui Sai, vai embora Sai daqui Meu cara travou, véi Não consigo mexer o jogador Caralho, véi Oh, burro Por que você fez isso? Eu nem pedi borda, não Mandou o jogo Nossa, mano É o gol do empate Não Eu chutei todas as bolas da mesma forma Enfiei o pé É a quarta divisão, né, Zé? Tu subiu para a quarta divisão e começa a... Quarta? Vou até jogar na terceira Vou até jogar a saideira Quem ganha 12 partidas seguidas A gente pula para a terceira divisão O jogo para de deixar a gente ganhar Que pior que é Que pior que é, né? A gente tá com 12 vitórias seguidas A gente pisou na terceira divisão Agora não entra Não entra, cara Isso aí é um negócio que me deixa Embasbacado Me deixa abismado Eu não consigo entender esse jogo, na moral Chega na terceira divisão Não A zica que nós tinha na... Era na quinta? Antes era... Na sexta? Não, era na quinta Só que nós subia Achava a sexta fácil Era na quinta, se eu não me engano Eu não sei, cara Se era na sexta ou na quinta Tanto faz Só sei que nós subia Nós descia Subia, descia Subia, descia Não vai ficar assim até Não vai ficar assim A gente pisa na... A gente tá com 6 vitórias seguidas A gente pisou na terceira divisão A bola não entra Incrível Acabou a bola que você pegou no final, Diogo O goleiro cata tudo Aí eu enfiei a botina É isso que não dá pra entender Mesma bola que nós acerta na... Na quarta divisão Nós acerta aqui Lá na quarta é gol E aqui não E os caras faz uns negócios nada a ver E faz uns gols, olha lá Não, achei que você ia entregar Ah, eu toquei pro cara lá embaixo Passa um durex no olho aí Ai, vou ter que tocar nesse maluco Nossa, mano Nem botei fé, viu Falar a verdade Ah, vai se fuder Olha aí o que acontece Eu nem botei fé, mano Não acreditei que o Bush ia tocar aquela bola em mim Terceira divisão é isso aí, olha lá Sem goleiro eu chuto a porra do trem Agora vai dar atrás Falei que sim Ah lá Ah lá É isso aí que acontece no terceiro divisão O cara tá atrás do zagueiro, mano O cara pequeno, velho Olha isso aí Com 10 centímetros de altura Ganhando a minha zagueira de cabeça E eu perdi em gols sem goleiro Terceira divisão é isso aí, ó Olha lá, velho O cara bate com mim Meu cara desiste Vem de sete vitórias seguidas Pisam na terceira divisão Começa a acontecer As burrice Não, e os boots Tavam jogando antes Ah, eu não toquei Mas sim Nossa, quase que eu levanto o cara Assim que eu vi, velho Olha aí Como é que o goleiro Como é que o goleiro espalma isso, mano? Não, espalma o trem no pé do cara, velho Nossa senhora Nossa senhora Tudo que cai pros caras, velho Olha aí Nossa, mano O goleiro saiu voando, velho Caralho Não sabe que cano Igual bola, velho Igual bola, velho Que isso? Que que isso, irmão? Mano, eu nunca vi isso, cara Ah, eu não quero Ah, eu não tava brincar mais não Grave isso aí, irmão Grave isso aí, irmão Grave isso aí, irmão Grave isso aí Grave isso aí Grave isso aí Mano, eu perdi até a concentração Meu jogo travou Que absurdo, mano E o meu cara ficou aí lá pra baixo Meu cara tá travado, mano Meu cara travou, cara Na imagem Ah, Zé Não dá pra ganhar esse trem Na terceira divisão, não, mano Pelo amor de Deus, Zé Que roubaleira do caralho, mano Nossa, velho Você cruzou a bola na cabeça do cara pra soltir A bola A bola Ficou quicando Ficou quicando as coisas do goleiro Qual goleiro, ó Eu tô passando mal Minha barriga tá doente Ah, mano, isso tem mesmo Minha barriga tá doente também, cara Não é possível, mano A bola ficou quicando nas costas do cara, velho Mano, não tem como fazer gol essa porra, não, Zé Que que é isso, velho Que que é isso, velho Mano, eu enfiei a bíblia, velho Enfiei o bico Nossa, Deus me livre, velho Que isso, mano Mano, nós chegou três vezes na cara do gol Três ou quatro, sei lá A bola ficou quicando nas costas do goleiro, mano Eu não consigo, né Dos saqueiros Ficou os dois caídos lá Nossa Senhora A bola quicando na cabeça dele em cima da linha Em cima da linha, cara E ninguém chega Problema que não deu, cara O jogo não deixa A bola ficou quicando na cabeça do seu carro Dá pra ir na bola, ali? Ai, ai Ai, ai Ai, mano Ah, mano Ah, caldo Mano Ah, não, viu Pelo amor de Deus Tô até chorando, cara Não, não, deixa eu Deixa eu prestar atenção Me recompor Deixa eu me recompor Meu Deus do céu, mano Como é que pode, cara? Só pra terceira divisão Pra terceira divisão Tremura tudo Ah, roubado, né? Não, eu nunca vi aquele ali acontecer, mano Nesse jogo, cara A bola fica quicando na cabeça dos caras Não, eu tô pedindo uma bola, mano Ai, ai Segura Nossa Não, e os booties se recusam a tocar também, viu Tô jogando sozinho, essas porra Olha, eu até voltei, mano Achei que ele ia Segura a bola, velho Nossa Os booties estavam jogando Trem normal na quarta divisão Marcando os maus Fazendo gol Vai, goleiro Nossa Sai da bola, sai da bola Nossa, eu ia te levantar, viu Se eu não tocar a bola Ah, é bootie Ah, mano Fala sério, velho O cara tava com a bola, mano Que isso, esse negão aí O cara dá até braçada na bola, mano Que isso, Zé Já deu um soco na bola, hein Quem sabe Tá apertando o negócio de chutar Tá apertando o negócio de chutar E o botão de chutar Tá aparecendo a barrinha ali Subindo aí na sua cabeça O Lorim tá dando só que as bicudas na gente na quarta divisão, né É, é isso aí Na hora que seu controle desligou ali Eu coloquei na cara do gol e jogou a bola lá na arquibancada Sozinho ali, o goleiro Cara, eu nem vi Eu nem reparei Foi um lance atrás do outro, Zé Eu te coloquei na cara do gol e o goleiro catou no escanteio Cobreu no escanteio, o cara chutou a bola e ficou quicando Aí a bola saiu, eu toquei pro Lorim Lorim isolou a bola Não pode ser O goleiro, rapaz, tá voando, Zé Levanta a mão e teleporta pro lugar que a bola tá indo Nem vai não, nem fisca nenhuma, é só pra roubar pro cara Vai, Vitão Vai Olá, Paulo Cheguei É um pivô Não tem como, o zagueiro não toma drible Vai, Boots, você tá na cara de um cão Do maluco, mano Cô, ele pegou, tentado, véi Ah, mano Ah, Vitão Nossa, mano Cara, eu fiquei sem reação, eu fiquei parado, nem fiz nada Ah, agora passou Eu até larguei a manete na hora que você pegou a bola Eu achei que você ia chutar e a bola não ia pegar em mim Pra caso, se eu tivesse andando, era melhor tá andando mesmo Nossa Nossa Era melhor eu tá andando Gente, tá colocado pra bola sair em 2C, você só andou pra frente Sem querer, cara Sem querer, cara, eu dei uma cabeçada na bola Nem dei cabeçada, fiquei parado, a bola bateu na minha cabeça, foi embora Pega, Paulo Não sei o que que tá acontecendo com esse estádio aqui, que o carinha não corre, mano Que porra é essa? Gramado Sai deslizando Gramado sintético Um beli estlético, né? Um beli estlético, né? Vem comigo, boot, vem comigo, boot Vem comigo, moço O bug aí da primeira trave, tá tão escancarado no jogo, que vem 3, 4 cara em cima do seu e deixa os malucos sozinhos me da área Sozinho Os cara esquece que tem outros boot ali, mesmo que seja idiota Mas essa cobrança de falta que eu tô fazendo aí, ela é meio bugada também, cobrança de escanteio E eu não vejo ninguém fazendo, eu fiz uma cagada e deu certo Será que ele vai fazer? Eu nem pedi, mano Olha que bola, mano Eu nem pedi, eu tô comendo Não, ele acertou só porque você criticou ele, ó Eu acho que ele vai continuar comendo Não, eu fiz um silêncio com os caras sem querer, aí os caras viram o jogo, fudeu Olha, mano, não é que mentira você cumpre O jogo não faz o menor sentido O jogo não faz o menor sentido O jogo não deixa O colher de tartaruga, meu Deus do céu Vai gatinhando na bola, ô meu Deus Eu toquei, eu toquei de cabeça Nossa Caralho A bola rebateu tão rápido ali que eu nem sei o que aconteceu E a bola voltou, travou no pé do cara Toma Ah, eu toquei Ah, que pecado, mano Já cheguei Eu tô ganhando tudo de cabeça agora Metade do gol tinha que ser meu Olha, olha que tapa O jogo não vai deixar eu fazer gol, mano Eu não fiz gol aqui, eu acho Eu fiz gol aqui, eu nem lembro Eu acho que não, né Também não sei Não lembro Vou ver minha pontuação ali que dependendo Olha lá dentro, Paulo Vem comigo Vem com o morro Toma Nossa, que bola Vem cá, vem cá, vem cá Caralho Vem cá Vamos fazer o silêncio pra ele lá Que isso, zé Nossa, eu achei que você ia chutar na cabeça do golinho Eu achei que a bola ia passar ainda, cara Eu enchi a barrinha Oh, meu Deus Ah, não Eu já tava lamentando Nossa Que isso Ah, mano Esse cara é chato, véi Olha aí Nossa, senhora Meu carrinho não pega mais Eu não quero que eu seja expulso Deixa eu fazer um gol ali, cara Eu não tenho a certeza se eu fiz Mas eu acho que eu não fiz gol, não Dá um jeito nisso aí pra você Pera aí Ai, não deu Ai, sobrou lá atrás Olá Toma aí seu gol aí Agora deu, hein Agora foi gol, hein Qual que tá aí agora aí, cara Qual que tá aí 3x1 já Não, não é você Não, não é o cara É quase que eu quito Não, não é 0x2x6 No Expulso Pra que que você fez, hein Já fiz meu papel no jogo já Ô, cara 6x1, 77 Não parece que você não conhece, mano Teve um dia que nós tomamos 5 gols Porque o City tava tocando bola com o jogo É 6x1, não é possível É só com o City pra acontecer um negócio desse O jogo tava travando Nós tomamos 5 gols em 1 minuto, hein O cara falando com o cara que o jogo tá travando O cara tocando pra mim, Zé Não, e ele agindo como se nada tivesse acontecido Ô, Zé, pera aí Já da Vinicius O cara já tava apertando Mano, é só não tocar a bola Aí o cara vai pro início, toca de novo Ô, mano, tem que ser muito idiota Aquilo ali é memorável Pera aí, mano, pera aí Pera isso, pera aí Aí vai pro ataque, toca Vai pro meio de campo, toca de novo 5 gols em 2 minutos Olha aí, Paulo Nossa Os boots tão voando Nossa Se pega, era meu cartão vermelho Se nós dois for expulso, dá ruim, será? Eu acho que não Eu não sei, cara Os boots continuam jogando Não sei Eu não sei O dia não vai fazer o teste Quando nós tiver perdendo muito Não vou arriscar aqui não Que nós tá ganhando Vai ver, faz o teste Vai tá ganhando Meio perigoso Não é por falta de tentativa Não é Tô tentando aqui Meus caras não vai Ah, aí Dominou errado, mano Dominou E a bola correu, véi Dei a penteada pro lado errado Ah, eu já peguei o boleto lá no canto, véi Ah, olha isso aí Aí, ó 6x2 Quase Falei que você que era perigoso Não, eu já boto até fechar lá E vim fazer o corte daquele momento memorável lá pra mim se mandasse Da bola quicando na cabeça do cara Na cabeça do cara Aquilo ali não dá não, cara Pelo amor de Deus Olha, você viu Mano, olha o histórico desse time aí De vitória, derrota e empate Tá tudo empatado praticamente Que time? Dos caras?